Despertemos por orações nosso desejo, da carta à prova de Santo Agostinho Bispo. Por que nos dispersarmos entre muitas coisas e temendo rezar de modo pouco conveniente, indagamos o que pedir, em vez de dizer como salmo, uma só coisa pedi ao Senhor. A ela busco, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar as delícias do Senhor e visitar Seu templo. Pois ali os dias não vêm e vão. O fim de um não é o princípio de outro. Todos, ao mesmo tempo, não têm fim. Ali, onde nem a própria vida, a que pertencem estes dias, tem fim. Para alcançarmos esta vida feliz, a verdadeira vida nos ensinou a orar. Não com multiplicidade de palavras, como se quanto mais louquazes fôssemos, mais nos atenderia. Mas rogamos a aquele que conhece, conforme suas mesmas palavras, aquilo que nos é necessário, antes mesmo de lhe pedirmos. Pode alguém estranhar, por que motivo assim dispôs quem já de antemão conhece nossa necessidade? Temos de entender que o intuito de nosso Senhor e Deus não é ser informado sobre nossa vontade, que não pode ignorar, mas despertar pelas orações nosso desejo. O que nos tornará capazes de conter aquilo que se prepara para nos dar, o que é imensamente grande. Mas nós somos pequenos e estreitos demais para recebê-lo. Por isto, dizem-nos, dilatai-vos, não aceiteis levar o julgo com os infiéis. E o que é tão imensamente grande? Os olhos não ouviram, porque não é cor? Nem os ouvidos ouviram, porque não é som? Nem subiu ao coração do homem, já que é o coração do homem que deve subir para lá. Nós o recebemos com tanto maior capacidade, quanto mais fielmente cremos. Esperamos com mais firmeza, mais ardentemente desejamos. Por conseguinte, nesta fé, esperança e caridade, sempre oramos pelo desejo incessante. Contudo, em certas horas e tempos, também rezamos a Deus com palavras, para nos exortar a nós mesmos, mediante seus símbolos, e avaliar nosso progresso neste desejo e a nos estimular com maior veemência a aumentá-lo. O resultado será tanto maior, quanto mais ardente o sentimento com que se espera. Por esta razão, também aquelas palavras do apóstolo, Orais sem cessar, que querem significar, a não ser desejai sem cessar a vida feliz, a eterna e nenhuma outra, recebida daquele que é o único a poder dá-la. Amém. 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 Amém.